Poá, botões forrados no tecido do vestido. Olha que graça esse punho. Um vestido com marias, a cintura é marcada, mangas finalizadas com esse elástico. Esse vestido foi um sucesso. Eu levei ele pro Egito, zei lá. Era um spoiler e agora ele tá aqui já pra venda. Direto da vitrine do Brás. Vim mostrar pra vocês que o Poá bomba. Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui na Colute Fashion. Colute que é marca de atacado, manda pra todo o Brasil. Tem preços super legais que cabem no seu bolso pra você revender aí na sua cidade. Aqui gente, a numeração é ampla. Você consegue atender plus size. E também consegue atender menina, moça, aquele tamanho 14. Que você com certeza vai achar aqui. Então a grade é bem variada. Você consegue fazer várias compras aí de tamanhos e de modelos também. Coleção estrela. Tá linda gente. Uma coleção agora pra meia estação. Sabe aquela coleção de meia estação? Temos por aqui. Vou começar mostrando esse vestido. Que tem tanto liso quanto nessa estampa maravilhosa. Olha que linda essa estampa gente. Super alegre e eu vou mostrar pra vocês agora os detalhes dele. Começando com esse vestido numa viscose com toque de seda. Gente, só pra deixar bem claro aqui as numerações. Aqui eles trabalham do 14 ao 54. Olha a grade que ampla, que bacana. Porque atende desde uma menina moça até plus size. Eu uso 46 da marca, tá? Que é o GG. E você que quer comprar, você vai conseguir comprar dentro desse limite. Do 14 ao 54. É um vestido com marias. Olha que lindo. Eu vou mostrar pra vocês a Tainá que tá usando o número 14. Tá linda. Ele tem botões funcionais dourados. O cinto forrado no mesmo tecido que acompanha. É prata? Nossa, nem prata é. Ele é meio ó. Ó. Forta cor. Manguinha finalizada com elástico. Olha que graça que fica no corpo. Gente, ele é forrado também. O que faz toda a diferença na peça, né? Demais. Vamos agora pra esse look, gente. Um vestido com marias. A cintura é marcada. Mangas finalizadas com esse elástico. Coloquei aqui com um escarpa branco. Mas você também pode jogar uma outra tonalidade. Aqui temos esse vestido que tem essa leveza. Lembrando que vai até o tamanho 54. E esse aqui, gente, com esse tempo é diferenciada. Olha que graça que ficou no corpo. E agora eu vou mostrar pra vocês essa jaquetinha. Uma manga, gente, que vem até o cotovelo. Ela tem os ombros marcados. E você consegue usar em cima de várias peças. Trouxe em cima do pink, porque eu amo essa combinação. Você consegue usar com tênis. Esse vestido é super versátil. Porque você joga uma jaquetinha dessa, joga um tênis, vai ficar muito bacana. Então, temos uma segunda peça aí pra usar em cima de várias outras peças. Olha que lindo. Viscolinho, longo, marias, botões frontais funcionais até a cintura. Manga mais overzinha, bufante. O cinto forradinho. Olha que graça, gente, esse vestido. Eu amei a estampa. Achei ela super delicada, né? É um floral com fundo off e ficou super elegante no corpo. Coar botões forrados no tecido do vestido. Olha que graça esse punho. Manga longa. Aqui a gente tem colarinho, cinturinha marcada com o cinto do próprio tecidinho, gente. Olha que graça que ficou no corpo. Qual a peça pra você usar? Trouxe aqui com escarpão branco, mas aqui com tênisinho também vai ficar lindo. Deixa eu te falar uma coisa. Esse daqui é o meu favorito. Direto da vitrine do Brás. Vem mostrar pra vocês que o poá bomba. Brasil, em qualquer época do ano. O poá, principalmente desse mini poá aqui, ó. É uma padronagem clássica que não sai de moda. Então você não precisa se preocupar que, ah, ele vai sair de moda ou, ah, o ano que vem não vai estar mais usando. Vai. Vai, porque o poá é clássico. E olha nesse vestido, que coisa mais linda. Oi, colega. Inclusive tem nessa estampa e nessa que eu tô fazendo aqui agora o provador. Olha que lindo que ficou no corpo. Lembrando que eu uso o G daqui, que é o número 46. Agora vamos pra esse viscose de seda chiquérrima. Gente, olha esse vestido. Manga longa. Ele tem um toque bem suave de seda mesmo. Ele tem um caimento super impecável com a cintura bem marcada. O cinto que acompanha. Maria, eu amo vestido nesse comprimento. Acho que fica tão legal porque você consegue fazer look com botinha também. Agora aqui você coloca uma meia grossa, coloca um coturno, coloca uma bota preta de salto alto. Dá pra você fazer várias combinações. Com o tênis, os punhos. Olha que graça, gente. Fechadinho com o botão forrado. Olha que lindo. E você consegue dobrar caso você queira pra usar uma sandália também. Consegue. É versátil, né? Dá pra você usar o ano inteiro. E animal print, que é uma padronagem super clássica e sempre aparece por aqui. Gente, olha que bacana. Tô aqui com a Tainá e com a Andréia, maravilhosas. A Tainá vestindo tamanho 14, que é o PPP daqui, né? Ou seja, é o menor tamanho. Eu tô usando 46 e a Deia tá usando 54. Mostrando pra vocês que ele tem um caimento impecável e fica bonito em todos os tipos de corpos. idade, não tem nenhum tipo de regra. É democrático. Veste qualquer corpo. Sabe? Porque são peças feitas aí com muito carinho. Com a benção de Deus. Então, pra vocês saberem que dá colute, vai do 14 ao 54. Não, não, não. Não esquece que eu falei. Esse é o meu look favorito. Esse vestido foi um sucesso. Eu levei ele pro Egito, zei lá. Era um spoiler e agora ele tá aqui já pra venda. Uma peça super elegante com esse poá. Nesse tom que tá maravilhoso, gente. Ele tem botões frontais funcionais, cinturinha marcada. Manga, gente, finalizada com um punho. E olha que lindo. Lançamento aqui pra vocês. Coleção Estrelas aqui na Colute. Gente, olha que graça. Joguei essa jaquetinha por cima. Ela é de brilho off, né? Branquinha. E ficou uma graça em cima do poá. Aqui com o tênisinho vai ficar lindo. Olha o caimento. Ela tem uma manga diferenciada. E você pode usar em cima de várias peças, né? Porque combina com tudo. Super neutra. Tá, não mudo mais de ideia. Esse, literalmente, é o meu preferido. Pra gente finalizar, vamos com esse vestido. Primeiro que essa cor eu amo, vocês sabem, né? A lavanda tá super em alta. Agora a gente tem um vestido em malha crepe. Com um detalhe lindo no busto. Olha como valorizou. Aplicação em pérolas. A cintura marcada com cinto faixa, que você pode fazer uma amarração como eu fiz aqui. Ou o laço também. Ele é assimétrico. Olha, gente. Que lindo que fica no corpo. E aqui na Colute, nesse modelo aqui, você consegue fazer encomenda pra congresso. Então, como eles trabalham com vários tamanhos, você consegue também fazer a encomenda em outras cores e o preço sai super acessível. Vou deixar um link aqui. Já chama, porque manda pra todo o Brasil e é atacado. E aí, eu quero saber o que vocês acharam dessa coleção da Colute, que veste do 14 ao 54. Anda pra todo o Brasil, atacado, mínimo de seis peças. Você já consegue comprar essas variadas. E tem muita coisa linda, gente. Vou deixar o link. Clicou, já cai direto no atendimento. Beijos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.